Aprendendo o número 3 E continuando assim 3 vezes 6 são 18 3 vezes 7 são 21 3 vezes 8 são 24 3 vezes 9 são 27 E 3 vezes 10 são 30 Quero ver você cantando assim Quero ver você cantando assim Quero ver você cantando assim Cantando o número 3 E continuando assim Música 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 Música